Deus te abençoe mais um vídeo renovo da alma para sua vida mais um vídeo do fruto da série fruto do espírito e agora o fruto do espírito uma das virtudes do fruto agora é o domínio próprio esta é uma característica também importante você dominar assim isso e isso você consegue com a ajuda com o auxílio com a base com o fundamento com o alicerce do espírito santo de Deus olha o que diz o rei Salomão, o grande rei Salomão, um sábio, muito sábio, diz lá em Provérbios 16 versículo 32 olha, é melhor o longânimo do que o herói de guerra e o que doma o seu espírito do que o que conquista uma cidade olha que exemplo ele dá todas as pessoas veem o herói e aquela pessoa que é aclamada devido aos seus grandes feitos e aqui como ele coloca na época das guerras, alguém que conquistava uma cidade, derrotava um exército é uma pessoa muito aclamada, mas ele está dizendo sim, são pessoas com características importantes que são ali aclamadas pela multidão devido a sua exposição, devido a suas virtudes mas ele diz aqui que o mais importante do que estas pessoas que são heróis de guerra, que conquistam cidades é aquele que consegue domar o seu espírito conter a si mesmo isso é de suma importância, você domar o seu espírito, dar o domínio próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 9 versículo 27 ele diz aqui, olha, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduz à escravidão para depois de eu ter pregado a outros eu mesmo não venha a ser reprovado é uma luta, é uma luta constante que você tem porque é com você mesmo é você domar o seu ego que é difícil você domar mas com a ajuda do Espírito Santo quando você tem o Espírito Santo dentro de você que você cultiva a presença do Espírito Santo que você tem cuidado, zelo com a presença do Espírito Santo o Espírito Santo vai você gerar o fruto do Espírito e dentro deste fruto a virtude do domínio próprio de você domar, se domar, se conter e há momentos, na vida como um todo é importantíssimo você ter esta característica de conseguir domar a si mesmo de conseguir dominar a si mesmo não é dominar a outra é dominar a si saber se conter, se controlar e isso como já falei você consegue com a ajuda, o auxílio a força e a graça do Espírito Santo está vendo aí? como é importante a presença do Espírito Santo de Deus como é de suma importância ter a presença do Espírito Santo que vai te ajudar na tua caminhada, na tua jornada seja na área familiar, financeira, intelectual, profissional o Espírito Santo te dá este auxílio te dá este amparo, te dá esta força, te dá esta graça então, observamos nessa série aí estas nove características, nove virtudes do fruto do Espírito Santo como já falei no primeiro vídeo é um fruto, é um fruto só que é composto de nove características ou seja, como se fosse uma laranja que aí tem nove gomos então você gera e um está atrelado ao outro então, tenha este cuidado de ter o zelo de manter dentro de você com todo cuidado a presença do Espírito Santo então, deixa eu ver mais esta série e como teve uma série que eu falei lá que é a série Construção que as vigas da casa são os frutos do Espírito então, vou ir lá na série lá e fazer esta conexão aqui com a série Frutos do Espírito e Deus venha te abençoar em todos os vídeos aqui do canal tanto você, como a sua família como os seus objetivos e também, venha te convidar a me compartilhar o canal dar aí o soco me aposite, fazer o seu comentário e não se esqueça não se esqueça mesmo Jesus Cristo Ele está regressando Ele está voltando prepara-te